Salve família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal nessa lindíssima sexta-feira, mesmo a roupa que eu gravei com a roupa no mesmo dia do vídeo de quarta, então tá aqui no card o vídeo de quarta-feira. Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir que ficou bem bacana. E hoje, como vocês viram, a gente vai falar sobre tendências, tá certo? E, antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Vamos chegar a 100 mil inscritos, estamos quase chegando a 50 e a meta desse ano é chegar a 100 mil, receber a plaquinha do YouTube, concluir o sonho do JoãoCHZ Criança, que sempre foi ter essa plaquinha de 100k no YouTube, tá bom? Então não esquece de deixar o seu like, ajuda a entregar o vídeo pra outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo de moda, tá? Eu sou criador de conteúdo de moda aqui no TikTok e no Instagram, se você não me conhece. Então não esquece de passar por lá, as redes sociais estão aqui embaixo na descrição. E como vocês viram hoje, a gente vai falar sobre tendências pra ficar de olho em 2023. Antes de começar a falar disso, eu quero falar um pouco sobre a importância de ficar atento a tendências, não de consumir e gastar toda a sua grana em tendência e seguir tendências como nada. Mas a importância de ficar atento e experimentar aquilo que você acha que entra no teu estilo. Tem muita gente que fala, tipo, ah, eu não gosto de tendência, eu não ligo pra tendência e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu gosto muito de um trecho do filme Diabo Veste Prada, que a Miranda, né, que é a chefona da protagonista, ela vê a protagonista com... Eu vou deixar um link pra esse vídeo aqui, porque direitos autorais não vão deixar eu pôr ele na tela, então eu vou falar um pouco sobre ele e deixar o link. Aí você assiste lá. A menina tá usando um casaco qualquer e ela fala que meio que não liga pra tendência, tá ligado? E a Miranda vira pra ela e fala, então, esse casaco que você tá usando, essa cor, é um azul tal, que ele foi lançado pelo designer tal na coleção do ano tal. E aí, depois disso, outras marcas começaram a trazer esse azul também, e aí marcas como Zara, H&M, blá blá blá, começaram a copiar esse azul também, e você foi lá e comprou numa ponta de estoque. Então, quer queira ou não, você falando que, ah, eu não ligo pra essas coisas, pipipi, pá, 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 você comprou uma coisa que o mercado criou uma tendência em cima dela e, eventualmente, você foi comprar, entendeu? Inevitavelmente, a mão do mercado, ela mexeu ali os pauzinhos pra que você gostasse daquela parada. A gente é diariamente bombardeado por essas informações que indiretamente fazem com que a gente... É o marketing, né? Fazem com que o nosso subconsciente passe a gostar ou desgostar de determinadas coisas. É natural. E aí, acompanhando alguns comentários de outros vídeos, de outros criadores, como o Macho Modo, o Manual do Homem Moderno, aqui no YouTube, em vídeos sobre tendências, eu vi muita gente falando sobre, pô, mas eu não sigo nada disso, nem ligo, vou continuar usando minha parada assim, não tô nem aí pra essas tendências, vou continuar usando esse tênis tal e essa calça tal. Tipo, cara, de novo, tudo isso que você tá falando, que você tá usando, que você não ligou pra tendência, você tá tão contra a cultura, né, que você tá usando o que tá em tendência, porque alguém um dia criou essa tendência, entendeu? Então, você é tão contra... Eu gosto muito dessa frase que é na tentativa de sermos diferentes, nos tornamos todos iguais. Então, o cara, ele é diferente porque ele não vai seguir a tendência, mas ele tá usando a calça que todo mundo usa, ele tá usando o tênis que todo mundo usa, então ele é igual a todo mundo, né? E a mesma coisa se você tentar ser diferente só usando o que tá na tendência, você vai acabar sendo igual a todo mundo. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência e não ser um trend chaser, né, um cara que só compra o que é tendência, só usa o que é tendência e agora que não é tendência eu não quero mais. Isso não é saudável financeiramente, psicologicamente e em vários outros aspectos. E também não acho que a solução seja você simplesmente ignorar qualquer tipo de tendência, achando que aquilo já está pronto, tá bom? Eu acho que isso é uma pitada de ignorância, tá? Por exemplo, vou citar um exemplo, eu adoro fazer analogia, se você gosta de analogia, esse é um canal pra você também, que é, meu pai é um roqueiro de berço, tá ligado? Ele nasceu roqueiro, né? E vai morrer roqueiro. E ele não suporta ouvir outros estilos musicais, ele não dá chance pra outros estilos musicais entrarem no ouvido dele e talvez ele gostar daqueles estilos musicais e ampliar o gosto musical dele, né? Diferente de mim, que já sou de outra geração, e eu já ouço mais rap, ouço trap, ouço um estilo pop também, ouço um estilo mais melódico, mas o meu estilo favorito continua sendo rock. Então, você consegue habitar os dois espaços, você consegue ouvir outros estilos musicais e ainda ser um roqueiro, tá ligado? Você não precisa só ser um roqueiro e nada mais importa e nada mais presta. É importante você, sim, escutar outros estilos de música pra entender e até dar mais valor praquilo que você tanto gosta. Assim como eu acho que é importante você acompanhar as tendências pra entender o que tá em alta ou o que não tá em alta, e entender dentro daquilo se tem alguma coisa que, possivelmente, agrega no teu estilo, faz sentido no teu estilo, você efetivamente gosta, e adequar aquilo ao teu lifestyle, à tua estética, utilizar aquilo de maneira a encontrar mais o teu estilo. E assim como tudo, né? Gosto musical, gosto de comida, o nosso gosto, o nosso senso estético e de moda, ele muda conforme o tempo. Então, analisar essas tendências, acompanhá-las, não necessariamente consumi-las, é importante. Eu acho que é importante consumir aquilo que você efetivamente gosta dentro das tendências. Por exemplo, tem uma das que eu vou falar aqui que eu gosto, eu sempre tive vontade de usar. E aí, isso me trouxe memórias e me trouxe novas possibilidades, apresentou possibilidades de como usar essa tendência. E a gente vai começar por ela, que são os lenços. Lenços estão super em alta, e eu acho, eu sempre falo isso também, que as mulheres, o mercado feminino, ele tem inúmeros acessórios, inúmeras formas de colocar adereços no corpo pra incrementar o estilo, pra melhorar o estilo da mulher. Então, você tem o sapato, a sapatilha, o tamanco, a bota, ou não sei o que. Você tem 300 tipos de calçada. Aí ela usa boné, aí ela usa o bucket, aí ela usa o óculos de sol, aí ela tem maquiagem, aí ela tem unha. Então, mano, ela tem tudo pra fazer, pra colocar a estética dela de forma aparente no corpo dela, tá ligado? Enquanto nós, homens, durante anos, a gente se limitou a boné, correntinha, pulseira, anel. Anel, olha lá, né? Você pode usar uma bolsa, você pode usar um monte de coisa. E eu acho muito legal o lenço ter ganhado essa visibilidade, porque é um outro acessório, que você pode pôr no pescoço, você pode amarrar na calça, você pode usar na cabeça como uma bandana, as próprias bandanas, né? Enfim, eu acho que é mais um acessório que pode trazer sofisticação, não vai aquecer muito o teu corpo, só se for talvez no pescoço, mas ainda assim, no verão, tem determinadas ocasiões que é possível utilizar. E manter uma estética muito legal, agregar mais no teu visual, tá? Então é uma tendência que eu gosto bastante, e eu acho que vale a pena você ficar de olho. Outra tendência que apareceu bastante na minha pesquisa, foram as regatas mais alfaiataria. Regatinhas caneladas, com calças de alfaiataria, simplesmente isso, apareceu muito durante a minha pesquisa, e acho que são duas peças que sim, continuam bastante em alta, e principalmente juntas, como a camisa, como a sobreposição, ou somente a regata, com aquela calça de alfaiataria, é uma parada que está bastante em alta para 2023. Pro verão, eu acho que as regatinhas são essenciais, e as calças podem quebrar um galho quando não tiver aquele dia muito quente, podem servir muito bem ao seu propósito. Uma moda que eu acho que vai ser mais difícil, e vai demorar mais pra chegar num público que não é tão entusiasta de moda, mas que bombou bastante, e eu particularmente não gosto, tá? Mas eu acho que é legal falar aqui, eu acho que isso é importante também, mostrar tendências que eu particularmente não acho legais. Principalmente pro público masculino, eu não encontrei peças que me agradaram nessa estética, que é uma estética de velho oeste. Apareceu em desfiles da Drizvan Noten, em várias outras marcas também, que eu tô colocando as imagens aqui pra vocês. Então, muita coisa com franja, muita coisa numa estética bem velho oeste, a única coisa que eu achei um pouquinho mais legal, tá? Não vou mentir. Foi essa camisa da Drizvan Noten, laranja. Essa eu achei bacana, porque me lembra uma parada meio Led Zeppelin, assim, e eu tenho falado muito disso, de calça flare, com uma estética anos 70, Led Zeppelin, roqueiro, muito louco assim. Então, essa peça me lembrou um pouco isso, que é uma estética que eu acho muito linda, muito bonita. Mas, de resto, no geral, eu não vejo como isso vai incorporar o nosso mundo não entusiasta de moda, tá ligado? Eu tenho muita dificuldade com essa tendência, mas é algo pra ficar de olho, que se você gosta, eu acho que você pode ser muito feliz esse ano de 2023. Outra parada que apareceu bastante foram estampas, mas principalmente em duas peças específicas. Camisas, né? Até trazendo uma vibe mais infância, camisas e camisetas. E calças estampadas apareceram muito. Eu tenho falado de calça estampada faz bastante tempo aqui, é uma trend que eu gosto muito, um tipo de peça que eu adoro, porque eu acho que aumenta o nosso leque de possibilidades com estampas no mercado masculino, né? A gente normalmente só tinha em camiseta, agora a gente tem bastante camisa estampada, a gente tem bastante calça estampada, e eu acho que isso é muito interessante pra melhorar o nosso senso estético e potencialmente encontrar o nosso estilo. Experimentar esse tipo de peça pode mudar muito a nossa sensação sobre o nosso corpo e sobre a nossa própria autoestima. Então, eu super recomendo também essas duas peças, camisas estampadas e calças estampadas. Uma das tendências citadas na pesquisa que eu fiz foi um retorno à infância. Então, eram muitas estampas que pareciam até, de certa forma, infantis, sendo utilizadas por adultos, trazendo essa memória afetiva na infância. Eu achei isso muito legal, e isso aparecia muito em camisas e camisetas. Outras duas tendências que eu já vou emendá-las, que elas vieram no ano passado e nos últimos anos que permaneceram foi o Y2K e o Relax ou Baggy, tá? Então, roupas que têm essa vibe mais relaxada, mais baggy, mais solta, mais ampla, continuam em alta pra 2023, assim como as peças Y2K, como esse maravilhoso óculos aqui, que eu adoro utilizá-lo. E eu só não uso ele no vídeo porque ele dá reflexo das minhas duas iluminações. Mas esse aqui é o commodity da moda moderna, né? Ele bombou de um jeito, mano, que, sei lá, todo lugar esse óculos está lá. Todo lugar que você reparar, ele vai estar por lá. E eu gosto muito dele. Acho que é a única peça assim mais Y2K que eu gosto. E até com essa vibe do Y2K, eu já vou emendar uma outra tendência que são os zip-up hoodies, né? Hoodie é moletom. Moletom de zíper, basicamente. Zip-up hoodie, o jeito chato que eu falei. É o moletomzinho de zíper porque é uma peça que era muito usada nos anos 2000. E o Y2K é isso, é year 2000. 2K é 2000. E esse tipo de moletom tá super em alta. Eu, basicamente, não gosto da maioria dos zip-up hoodies também, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta. Eu sinto uma vibe infantilizada de zip-up hoodie. São raros os que eu gosto, tá? A maioria dos que eu tenho, inclusive, são pra ficar em casa, mas ele me passa uma vibe de, sei lá, se eu tivesse 15, 16 anos, talvez eu usaria pra caramba, tá ligado? Não é que eu não acho bonito, é que eu acho que não é pra mim. E eu não acho bonito para mim, entendeu? Tem outfits que eu vejo com zip-up hoodie que eu falo, p***, ficou massa. Mas eu não consigo desver porque hoje todos os meus moletom de zíper são, basicamente, meus pijamas. Eu raramente uso eles pra sair. Só se é uma saída rápida e tá frio e eu tô com ele dentro de casa, aí eu vou. Mas, tipo, não é uma peça fashion pra mim, no meu senso estético, no meu estilo. Mas é uma parada que, às vezes, eu acho um outro outfit bonito e acho que, assim como a parada dos cowboys do velho oeste, eu tinha que trazer aqui no vídeo pra vocês. Agora, uma parada que eu gosto muito são bermudões ou bermudinhas, tá? Por que bermudões ou bermudinhas? Nessa vibe de peças mais relax, mais baggy, a gente viu bermudas aparecendo com essa estética. E algumas bermudas, inclusive, até passando da altura do joelho, mas de um jeito diferente, de um jeito que não ficava um tiozão com aquela carga abaixo do joelho. Ficava uma bermuda meio que alfaiataria, ampla, assim, trazendo uma vibe de leveza pro teu outfit, que isso eu particularmente gosto muito. Tenho três, inclusive, uma que eu vou buscar amanhã no shopping, que amanhã, quarta-feira, tá? Porque esse vídeo tá sendo gravado na terça. E eu acho super legal. E além dos bermudões, as bermudinhas também. Por exemplo, eu vou mostrar a bermuda que eu tô aqui que ela tá bem ridícula, tá? Deixa eu tirar o zoom. Essa bermuda que eu tô, deixa eu mexer o bagulho aqui pra vocês verem. Essa bermudinha que eu tô, isso aqui é de ficar em casa, bicho. Isso aqui é de ficar em casa. Isso aqui eu não usaria um coletom, tá ligado? Não usaria. De forma alguma. Não sou maluco. Agora, essas que eu tô falando pra vocês, elas têm uma vibe mais solta, menos tiozão do que essa aqui que eu tô usando, por exemplo, pra ficar em casa. Porque ela é de tiozão e eu não vou usar na rua. Então, acho que isso é super legal. E outra, outro tipo de bermuda que entrou super em alta são as bermudinhas, né? Que elas vão ficar mais ali na metade da coxa até pra cima. Eu, particularmente, gosto muito. A galera que é muito magra geralmente não curte. Eu não sou mais tão magro. Sou magro, mas tô com uma pancinha. Minha perna nunca foi muito magrela também. Minha perna sempre foi, acho, sei lá, por prática esportiva ou alguma coisa assim quando eu era moleque. Nunca tive pernas muito finas. Então, isso nunca me incomodou. Mas, ou bermudão ou bermudinha. Bermudões de alfaiataria, de linho, que tem uma vibe mais ampla ali na parte da coxa, na parte do final da bermuda, que cai ali sobre o joelho ou um pouco abaixo. Então, super em alta e eu super apostaria pro verão porque eu acho que é uma estética muito massa. E agora, a última tendência que eu vou falar essa é mais pro inverno, tá? Não vai calhar muito bem agora. É que lá no... A maioria das revistas que a gente faz as pesquisas, né? Elas são gringas. E na gringa, no verão deles faz tipo 18 graus, tá ligado? 20 graus. Não faz 32 igual aqui em São Paulo... Aqui no Brasil, em São Paulo, principalmente. Então, trench coach, né? Esse casacão maravilhoso. Tá super em alta lá fora. Tá mandando muito bem. Eu, particularmente, adoro. Acho que dá pra montar uma vibe super casual e também uma vibe bem formal, com ele. Acho que é extremamente útil, principalmente em cidades como São Paulo, em épocas de frio e chuva, né? Porque alguns deles são à prova d'água ou resistentes à água e vão acabar te protegendo, protegendo a tua roupa de baixo. E eu acho maravilhoso, velho. Maravilhoso. Eu tenho dois, né? Eu tenho um marrom que tá aqui. Esse aqui. Eu vou por uma foto usando ele aqui. E tenho esse cinza que eu só tenho um vídeo utilizando ele. Então, eu vou colocar aqui pra vocês que é um vídeo que minha mãe trouxe da Coreia. Então, tá aqui no card também. Tem umas peças bem legais, tá bom? Basicamente, essas são as tendências que eu escolhi trazer pra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual é a sua favorita e qual que você menos gosta também. É o que você acha que menos faz sentido pro nosso país, inclusive. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Vamos bater esse 50k pra depois batermos o 100k. E o que mais? Eu acho que é isso. É isso. Até semana que vem. Bom final de semana. Primeiro fim de semana do ano aí, hein? Maravilha. Feliz 2023 pra todos vocês. Um ótimo ano pra todos nós. E um beijo do CHZ. Até semana que vem. É nóis. Tem dois vídeos maravilhosos aqui pra você assistir e curtir bastante no fim de semana. Tamo junto. Tchau. Tchau.